E eu estou te dando mais uma advertência. E você zerou o seu processo de crescimento dentro da empresa. Você não mudou. Então, isso é um exemplo que às vezes as pessoas recebem o feedback do seu líder e ficam tristes. Não fique triste. Não fique chateado. Se o feedback não é aquilo que você gostaria, pegue aquilo, reflita. Lógico, você vai ter aquele momento de baixo astral ali, vai ficar triste porque você se decepcionou. Ou você... Se você acha que ele está equivocado, tente mostrar ele para... Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Tive um gerente contemporâneo. E aí ele tinha uma forma de contabilizar e pontuar a supervisão. Muito boa, por sinal. E aí ele me chamou para dar um feedback que não foi legal. Eu fiquei em último posicionado. E fazia as medições. Fazia as medições e tal. E ele tomava as decisões. Exatamente. Pontualidade no entrega do relatório de visita. Pontualidade no entrega de cartão de ponto. Alguns pontos que ele elencou ali, eu realmente precisava melhorar. Outros pontos que eu vi que ele estava equivocado, eu falei com ele assim, olha, eu gostaria que você tirasse um tempo e fizesse dois plantões comigo que eu vou te levar e te mostrar quais são as dificuldades e as particularidades da minha área. Isso é válido. Entendeu? Por quê? Mostrar o outro ponto de vista, né? Exatamente. Porque, ó, isso aqui realmente eu tenho dificuldade mesmo. Igual a gente já falou aqui em outro podcast que recolher cartão de ponto para mim, eu aprendi com os colegas. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é da forma que você está falando, não. E quando eu levei ele para a rua e ele viu, ele até ajustou alguma coisa lá na forma de medição. Entendeu? Porque as áreas se comportam de forma diferente. Ele compreendeu a sua dificuldade. Ele compreendeu e adequou para ficar uma forma justa. Justa, né? E aí ele viu que o feedback que ele estava dando, eu dei outro feedback para ele. Agora, se você também não tem essa capacidade de absorção do feedback e de argumentação, você tem que pensar nisso. Olha, obrigado pelo que você está falando, vou refletir sobre o que você está me dizendo e vou buscar melhorar. Cara, mas o que você fez com esse funcionário seu, você foi muito gente boa com ele. Porque tem gestor que não faz isso. O gestor já descarta o cara. Já vai falar, Ih, rapaz, esse cara... Ei, faz o seguinte, se inscreve lá, que aí vai ser avaliado por um conselho e o conselho vai avaliar. E o conselho é ele. Ah, não. O líder não pode ser eximido a responsabilidade nem do ônus e nem do bônus. Quando você promove alguém, você quer ser reconhecido pela pessoa que você fez a promoção. E quando você cortou, você tem que bater no peito e falar, Ah, eu não te promovi. Exatamente. Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas você mostrou para ele o caminho que ele deveria seguir, para ele conseguir o objetivo que ele queria. Sim. Aí o que aconteceu? Ele me passou uma mensagem do WhatsApp, inconformado. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? O outro? Se você quiser conversar, quando eu retornar das minhas férias, podemos conversar. Respondi o WhatsApp das minhas férias. Nem voltei das férias, o cara pediu conta. Uai. Revoltado. Pai com Deus, cara. Deus te abençoe. Porque o que ele não observou é que a gente estava sendo franco, sincero, jogando limpo. E eu vi que você estava mostrando para ele o que ele deveria fazer para conseguir aquilo que ele queria. Cara, não existe perdido na empresa. Não existe negócio de aqui eu não vou ter mais oportunidade. Desde quando eu acompanhei, você lê muito bem, que era vigilante seu. O vigilante estava pronto para tomar uma justa causa. Ele tinha tomado advertência, suspensão de três dias, suspensão de cinco dias, suspensão de sete dias. A próxima era a JTAC. A próxima era a justa causa. E todo mundo tinha a ordem, já que quem passasse lá, ele foi colocar ele na guarida da empresa, quem passasse lá e pegasse ele fora da guarida, ou escorado. É, alguma coisa que depois contra ele, era para dar justa causa nele. Esse cara conseguiu reverter e ser promovido para inspetor. E se tornar um líder. E se tornar um líder. Um cara que era problema na empresa, ele vinha ser um inspetor, comandar uma equipe. Então, pode ser que o... Quem queira, pode mudar, né? Pode ser que o vigilante também se encontre com um líder despreparado. Aham. É um momento de crescimento também. Mas o cara querer... Eu já tive líder despreparado, Ediland. E aí, o que que eu ficava observando? Cara, o que que esse cara está fazendo assim? Um cara que prometia promoção, ficava te promet... te botando cabresta ali, te prometendo, vou te promover, hein? Chegar no final do ano, surgiu uma vaguinha. É sua, hein? Guique, não sei o quê. Cara, isso é a pior coisa do mundo, criar expectativa nas pessoas. Vou te trazer para trabalhar comigo, hein? Ó, você é meu, hein? Você é meu peixe. Você é meu e ninguém toca. Não, ninguém vai me encher. Aí, daqui a pouco, promover o outro lá, aí eu... Poxa, eu acho que mais é a pessoa do que o líder. Porque, por exemplo, esse vigilante, era caso perdido, cara. Quem imaginaria que alguém que estava pronto para tomar a justa causa ia virar inspetor dessa mesma empresa que estava pronto para mandar embora? Ele mudou, ele decidiu. Exatamente. Porque se o líder for ruim, eu até falei isso de, cara, que você tem que estar preparado para esse mercado. E preparado que eu falo é preparado mesmo. Estudar, se qualificar, estar disponível, ter disponibilidade, ter poder de adaptação? Quem estuda, ele pode escolher. Ontem mesmo, eu fiz uma live aqui, eu estava lembrando, entrou em contato comigo um vigilante, que é o Matheus. O Matheus, ele começou a fazer o curso de vigilante naquele período onde teve que fechar tudo. então no meio do curso dele fechou a escola. Aí ele em casa, ele falou assim, poxa, cara, eu vou ficar parado não, vou fazer os cursos do Edirland. Aí ele foi e fez o meu curso de supervisão, curso de liderança, curso de plantonista e de escola ultramada. Não, esse é nem discurso, cara. Aí ele voltou, ele voltou para, voltou à escola abriu, ele terminou, aí ele já fez escolta armada, diz ele que tirou de letra escolta armada porque ele tinha feito plantonista, e plantonista é como se fosse um curso superior de escolta armada, sabe tudo ali. Conhecimento aplicado puro ali. Para ele saber muito ali na escolta armada ali no curso, chamou a atenção uma empresa, entrou em contato com a empresa de curso, foi indicado pela empresa de curso, pela escola. Ele foi chamado para trabalhar na escolta armada de uma empresa, para ser trabalhada como escolta. Aí ele avaliou, ele não quis, porque ele tinha acabado de casar, filho pequeno, ele decidiu esperar, mas logo depois ele foi chamado para uma empresa para trabalhar com o vigilante líder. Diz ele que quando pegaram o currículo dele lá e viram que ele tinha curso de supervisor, tem que ter diferencial, chamou muita atenção. E aí ele pegou, ficou trabalhando nessa empresa, e aí vai entrar onde eu falo que quem estuda pode escolher, quem se prepara pode escolher. Ele saiu de férias e o supervisor dele também saiu de férias. Quando ele voltou, não era o supervisor dele mais, era um outro supervisor. Aí o supervisor chegou para ele e falou assim, ah, você que era o vigilante líder, ele falou, é, sou eu. Não, sou eu não, era, não é você mais. Você vai voltar a ser vigilante normal e humilhou ele. Poderia simplesmente ter que explicar a ele, a gente vai mudar aqui, eu já tenho uma equipe e tudo mais, mas a gente vai avaliar você também e tudo mais. Conversar direito com o cara, não é, cara? Não, descartou o cara legal, humilhou ele. E aí ele começou a se estimulhar, ele lembrou disso que eu falei no curso, quem estuda pode escolher. Ele falou, vou aproveitar que eu estou trabalhando, vou colocar currículo. colocou currículo, uma empresa grande chamou ele para a entrevista, ele trabalhando, foi lá. Melhor momento de procurar emprego é empregado. Chegou lá, mais uma vez, pegaram aquele monte de curso, falou assim, cara, esses cursos aqui que você fez de liderança, me explica isso aqui. Ele começou a explicar e eu sempre falo que quando o cara vai fazer entrevista, geralmente quem entrevista ele é um supervisor ou alguém que já foi supervisor e é gerente hoje. Que conhece a parte operacional e tal. E aí, por você ter feito o curso, você sabe muito sobre essa área de supervisão, você acaba batendo papo muito tempo ali com o cara. O seu concorrente entra e sai rápido. Sobre o que realmente interessa, você não fica naquele benefício, o horário. É, o cara vai perguntar assim, você fez com o supervisor e como é que é isso aqui? Começa a explicar sobre a função. Aí ele falou, foi contratado, sabe para quê? Você supervisor numa empresa grande para ganhar muito mais do que o supervisor que humilhou ele. E se ele continuar, ele vai crescer mais. Ele vai crescer mais, porque nessa empresa ele entrou em contato comigo ontem. Ele falou, caramba, cara, que eu abri inscrição para o curso de instrutor de segurança privada. cara, eu vou fazer esse curso seu porque hoje, além de supervisor, eu sou instrutor dentro da minha empresa. Ele que instrui. Que massa, Novos funcionários e tudo mais. E eu vou fazer esse curso aí, ele está sempre estudando. Ele que faz o processo de integração com os colaboradores. É, ele estava trabalhando muito com o supervisor de implantação e agora ele dá treinamentos. Isso é legal. E aí ele vai fazer o curso de instrutor para dar treinamentos. Então assim, cara, é mais você do que o seu líder. Porque se ele tivesse escutado o líder dele, ele tinha baixado a cabeça e sido rebaixado, né? Tem líder que te joga para baixo e tem líder que te dá feedback para você crescer. Exatamente. Mas você tem que lembrar disso. Para te ajudar a crescer, você tem que ter ali como te ajudar a crescer, cara. Por exemplo, você tem que ter... É o que eu sempre falo. Na verdade, você tem razão. Porque assim, até mesmo o que fala que te joga para baixo, dependendo do seu ponto de vista, te faz crescer. Exatamente. Te faz buscar mais, te faz... Mas eu sempre falo, sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Esse cara estava insatisfeito. Ele foi e correu atrás. Teve a oportunidade de fazer uma entrevista para a supervisor. E ele estava preparado. E ele estava preparado. Você está entendendo? Entendi. Então você não deve ficar esperando pela empresa. Você tem que fazer por onde? O que a empresa vai fazer por mim, né? Exatamente. Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. E nesse curso, nós teremos quatro aulas, quatro encontros, onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado e você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível, passo a passo. Tem uma metodologia por trás feita por psicólogos que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança e eu vou te ensinar e vou te explicar por que na outra página. E no final, o gran finale, como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito e as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página tem um vídeo com informações completas, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social, o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso nesse momento ele está gratuito, mas logo ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo.